Pois é, acabou é. Acabou. Que pena. Pô, aqui se você quiser, a gente vai embora, assunto não falta lá. Pois é, mas aí tem que ter o jornal local, as notícias locais, TV Eleição, em vários lugares, o pessoal quer saber mais detalhado do seu estado, então você fica agora com as notícias do seu estado. Mas a gente volta amanhã. E dá pra rever as reportagens do Globoplay. É, tá com muita saudade, vai lá no Globoplay. Tá bom, já que o Cova falou, é isso, as notícias do seu estado a partir de agora. Olha essa nuvem lá em Brasília, Marcelo. É, isso é chuva bem, chuva brava, chuva pesada pra cair em Brasília hoje, viu, Cova? Não só, mas Goiânia e tudo mais. Marcelo vai vir aqui amanhã e falar, eu avisei. Exato, avisou mesmo. É isso. São Paulo também tá nublado, mas olha o Recife. Ó a chuva isolada lá no mar, ó o chuveirão. Ah, dá bem longe, dá pra pegar uma prainha rápido. Fique ligado e tenha um dia... Iluminado! De segunda a sexta, o seu encontro é com Patrícia Poeta. Aqui a gente se diverte, fala sobre saúde, emprego e ainda bate-papo com aqueles convidados super especiais. Depois do Bom Dia Brasil, bora se encontrar? Bom Dia São Paulo, oferecimento Equinor e novo Hyundai Creta. Muito bom dia São Paulo. Segunda-feira, pós-segundo turno, eleições concluídas no nosso estado. Seis horas e um minuto agora, dia 28 de outubro de 2024. A temperatura é de 16 graus na cidade de São Paulo. E este é o Bom Dia, que vai trazer pra você aí todo o panorama pós-eleitoral. Como é que ficam as nossas cidades a partir de agora? Tudo definido. Os próximos quatro anos, nas mãos de reeleitos e de eleitos que assumem a partir de 1º de janeiro.